Fora! 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 Cante-se da linda Chama-nos dois Fazendo aquela soma total Se é boa pra cem Não vai lembrar ninguém Pois não venha Me incendeia! Aqui no maior São João do meu Brasil Bora Maracanau! Derruba! Você é o Felipe e companhia! Você vem como quem não está muito a mim Vai, vai, papo vem Toma conta de mim Só presa na alça de mira Esperando a flechada E espada Eu pensei que mandava no meu coração Mas você despertou uma louca paixão Agora já fui dor de graça E abraço e nas curvas do meu corpo De rosca que nem caracol E faz essa noite de amor A noite mais linda do mundo Só me ouvir você Na cama só vai dar nós dois Provisando a arte de amar Só tá nós dois Pegando o corpo de tanto amar Não posso negar Seu jeito de amar me incendeia Porque na cama só vai dar nós dois Loucura, gente, cederidade Só tá nós dois Fazendo aquela zorra tá tal Esse amor não tá sem Não vai ter pra ninguém foi na veia Porque na cama só vai dar nós dois Provisando a arte de amar Só tá nós dois Pegando o corpo de tanto amar Não posso negar Seu jeito de amar me incendeia Porque na cama só vai dar nós dois Provisando a arte de ser danada Só tá nós dois Fazendo aquela zorra tá tal Esse amor não tá sem Não vai ter pra ninguém foi na veia Me incendeia Porque na cama só vai dar nós dois Alô Maracanaú Alô Maracanaú Bom demais Alô galera da DSA Produções A partir de agora O forró que tá invadindo Norte e Nordeste do meu Brasil Pra vocês Muito prazer Eu sou Márcia Felipe Léo Rodrigues e companhia Derruba Bora Bora Vai Ai Alô DJ Velocidade máxima Márcia Felipe e companhia Bora DJ é o meio do som Márcia Felipe vai cantar DJ é o meio do som Márcia Felipe vai cantar Chega de pedir mais uma chance Procure um outro lance Não preciso de você Que é lisante, delirante, apaixonante Vão vir no outro lance Esse dinamarca vai você Eu vi que tava certo e duvidar Isso é sair dias para passear E você toda sapadinha Se fingindo de bocinha Fugindo desse jeito a se notar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar agora para balançar Bora garegona vai cantar Eu vou botar Eu vou botar agora para balançar Nessa beta lady que já dá Faça o que quiser Sou Márcia Felipe, sou mulher A sonha da minha salva de carência Não é fechou Minha 20 semestre Mas pagada incomplente Eu vi que tava certo e duvidar Isso é sair dias para passear E você toda sapadinha Se fingindo de bocinha Fugindo desse jeito a se notar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar agora para balançar Agora todo mundo vai cantar Eu vou botar Eu vou botar agora para balançar Paulo L, Clédio e Guixão Léo Rodrigues Márcia Felipe Maior São João do Melcheira Bora aquela rua Bora Michel Bora DJ aumenta o som Márcia Felipe vai cantar Márcia o som DJ aumenta o som Márcia Felipe vai cantar Chega de pedir mais de uma chance Precure um outro lance Não preciso de você Que é licente, delirante, apaixonante Tô ouvindo outro lance Decidindo mais querer você Eu vi que tava certo e duvidar Isso é sair dias para passear E você toda sapadinha Se fingindo de bocinha Fugindo desse jeito a se notar Eu juro você vai dançar Eu vou botar Eu vou botar agora para balançar Agora todo mundo vai cantar Eu vou botar Eu vou botar agora para balançar Agora todo mundo vai cantar Faça o que quiser Eu sou Márcia Felipe Açanhada nessa onda de carente Também jovem a mente E tremendo Sua chegada e bocinha Eu vi que tava certo e duvidar De suas saídinhas para passear E você toda sapadinha Se fingindo de bocinha Fugindo desse jeito a se notar Eu juro você vai cantar Eu vou botar Eu vou botar agora para balançar Para todo mundo vai dançar Eu vou botar Eu vou botar agora para balançar Para todo mundo vai cantar Eu vou botar Eu vou botar agora para balançar Para todo mundo vai cantar Eu vou botar Eu vou botar agora para balançar Vai! Uh! Alô, meu amigo! Chega uma cabeleireira, chega de gás Alô, vim que veja! Uh! Aí! Alô, meu amigo! Alô, meu amigo! Quem vive de passado é você Pra mim você já foi Esqueça que eu não quero mais Sem essa de dizer que vai mudar Quem burrar eu não sou Vai atracar em outro gás Sai da minha frente Hoje eu vou derrubar Sai da minha frente Se liga sai pra lá Sai da minha frente Eu vim pra paquera Sai da minha frente Eu chamo segurança Já da minha frente você não muda Não leva nada a sério com ninguém Você não muda É caso perdido, meu sim Você não muda Não leva nada a sério com ninguém Você não muda Esqueça que eu existo, meu bem Mas é Felipe e companhia Muito prazer Quem vive de passado é você Pra mim você já foi Esqueça que eu não quero mais Sem essa de dizer que vai mudar Que burrar eu não sou Vai atacar em outro gás Sai da minha frente Hoje eu vou derrubar Sai da minha frente Se liga sai pra lá Sai da minha frente Eu vim pra paquera Sai da minha frente Eu chamo segurança Meu bem você não muda Não leva nada a sério com ninguém Você não muda É caso perdido, meu sim Você não muda Não leva nada a sério com ninguém Você não muda Esqueça que eu existo, meu bem Para em nome de Nécio e atrasões Alô, Cristina Aide Tô na área Sai da minha frente Hoje eu vou derrubar Sai da minha frente Se liga sai pra lá Sai da minha frente Eu vim pra paquera Sai da minha frente Eu chamo segurança Meu bem você não muda Não leva nada a sério com ninguém Você não muda É caso perdido, meu sim Você não muda Não leva nada a sério com ninguém Você não muda Esqueça que eu existo, meu bem Acesse no YouTube Paz e a Felipe Companhia, Caminho das Injas O clipe mais acessado Derruba Oi Bora Quem que é meu sapato Pra gostar de me enganar Briga comigo Sai pra barriar Quem que é meu sapato Pra gostar de me enganar Briga comigo Sai pra barriar Eu saio sem pensar Saio pra conversar Depois que eu tomo uma Começo a me animar Aí vem a segunda Começo a me empolgar Aí vem a terceira E ninguém vai me segurar Aí eu fico doido Doido Eu fico louco Louco Eu fico doido Olha a vacina Quem é beijar Beijar, beijar Beijar, beijar Beijar, beijar Olha a vacina Quem é beijar Beijar, beijar Beijar, beijar Beijar, beijar Olha a vacina Quem é beijar Eu saio sem pensar, saio pra conversar Depois que eu tomo uma, começa a me animar Aí vem a segunda, começa a me empolgar Aí vem a terceira, bora, Michel! Eu fico louco, eu fico doido Olha a massinha, quer beijar, beijar, beijar Beijar, beijar, beijar Olha a massinha, quer beijar Beijar, 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 beijar Olha a massinha, quer beijar Be, 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 beijar Massinha, me beija, me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija, me beija Alô, meu patrão, Daniel Cidrim Ei, da Mente Farma A farmácia é na sua, da minha família Jean-Marc Camileren, senhor e ganhos Márcia Felipe Leão Rodrigues Oi Alô, meu secretário Gerto seguinte Me beija, me morde, me chuva, me bate Chamar de bombom São Márcia Felipe Muito prazer Chamar de bombom Só de chocolate Da tia, soma, se nocia de todo o sabor Beija, se labusa, se demora, já colou Você tem que ir pra mal Mas tudo que meu beijo tem Se liga no cadáver do sabor Tem macio Sabor de tudo É bom demais Gosto de hortelão Puro frescor Parangu e melão Ai, que feijão Se tu pede salada mista, eu te dou O serviço completo Bora, papai Derruba A tia, soma, se nocia de todo o sabor É só de chocolate Me beija, me morde, me chuva, me bate Chama de bombom São Márcia Felipe Muito prazer Pra vizinho Me beija, me morde, me chuva, me bate Chama de bombom São Márcia Felipe Me beija, me morde, me chuva, me bate Chama de bombom É só de chocolate Da tia, soma, se nocia de todo o sabor Beija, se lambusa, se demora, já colou Você tem que ir pra mal Acho que meu beijo tem Se liga no cadáver do sabor tem massa Sabor de fruto fruto É bom demais Puxo de ofelã Puro frescor Parangu e melão Ai, que feijão Se tu pede salada mista, eu te dou O serviço completo Derruba Beijo Mó Ai, soma, se nocia de todo o sabor Me beija, me morde, me chuva, me bate Chama de bombom Sou de chocolate O forró que tá invadindo o Brasil O forró de mansinho Na formada, come cru Bora Oba E bem Morde, me chupa, me bate Papai Eu sou de chocolate Me beija, me morde, me chuva, me bate Chama de bombom Eu sou de chocolate Beijo, me morde, me chuva, me bate Chama de bombom Eu sou de chocolate Me beija, me morde, me chuva, me bate Chama de bombom Sou o Márcio Apelido Não é o melhor forró do Brasil não, Maracanãú Mas Não quero ouvir a sua voz Tudo acabado entre nós Você pensou que eu ia ligar pra você Esquece o meu telefone Agora, quem não quer mais sou eu Tá com ela, que ela é quem odia Você me escondeu Agora, eu descobri tudo o que você passou Você me liga pra saber como eu estou Estou bem Não se preocupo comigo, tudo está bem Na água pra um lado, vou levar você Estou bem, tá bom pra você Estou, estou, estou bem Sou Márcio Apelido Estou bem Não se preocupo comigo, tudo está bem Na água pra um lado, vou levar você Estou bem, tá bom pra você Estou, estou, estou bem Estou, estou, estou bem Em nome de Técio, abro ações Estou, 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 estou bem Na água pra um lado, vou levar você Estou, 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 estou bem Eu tô bem, tô bem Não se preocupe, comigo tudo é só bem Caraca pra um lado, vou levar Eu tô bem, tá bom pra você, eu tô, tô bem Eu sou Márcia Felipe Em nome de TSE, abrações Só quis brincar, agora liga pra mim, já tô em outra Aqui não vai rolar, quis fazer coleção Agora ficou assim pra você, tudo acabou Eu tô bem, não se preocupe, comigo tudo é só bem Caraca pra um lado, vou levar Eu tô bem, tá bom pra você, eu tô, tô, tô bem Eu tô bem, tô bem Não se preocupe, comigo tudo é só bem Caraca pra um lado, tô levando Eu tô bem, tá bom pra você, eu tô, tô, tô bem Eu tô bem Aprefeitura municipal aqui de Maracanãú Bom demais Essa é sucesso, galera Muito prazer, São Márcio e Felipe Fala, papai Fala, derrubar Maracanãú Ai Quero ser teu anjo, meu desejo é te amar Te quero mais que tudo Vem me amar Vem, gatinha Vou te amar Alô, meu amigo Renato Moreno Léo Rodrigues, alô, Renato Moreno Vem me amar, quero te amar, deixa eu te amar Eu vou te amar, me faz sorrir Sucesso da Marcia, Felipe, Léo Rodrigues Vou te amar, quero te amar, deixa eu te amar Ai, vou te amar, me faz feliz É só dizer que sim que vou ficar com você Fica essa noite e eu quero te aquecer Quero ficar com você Alô, Felipe e Matheus Alô, Felipe e Matheus Quero teu prazer Eu vou te conquistar Te quero mais que tudo Sucesso Quero ser teu anjo, meu desejo é te amar Meu desejo é te amar Te quero mais que tudo Sucesso Vem me amar, quero te amar, deixa eu te amar Eu vou te amar, me faz sorrir Alô, Joanes Gomes Bom demais Vou te amar, quero te amar, deixa eu te amar Eu vou te amar, me faz feliz DJ Nanás É só dizer que sim que vou ficar com você Vem me amar, deixa eu te amar Vem me amar, deixa eu te amar Vocês Quero teu prazer Eu vou te conquistar Te quero mais que tudo Quero ser teu anjo, meu desejo é te amar Te quero mais que tudo Alô, meu patrão, Gerson Senequim Seguindo Quero ser teu anjo, meu desejo é te amar Te quero mais que tudo Um abraço, meu amigo Renato Moreno Vamos, Messias Quero ser teu anjo, meu desejo é te amar Te quero mais que tudo Quem gostou não gritou, galera Bom demais Muito obrigada Vamos passear comigo no meu crossbox Liga pra mim, papai Bora Em frente ao meu portão Te esperei, te esperei Não veio Agora vou te mostrar Que não sou mulher Não sou mulher de te esperar Eu sou linda Eu sou linda, absoluta Eu sou Márcia Felipe No meu crossbox Eu não sei Quero dançar Me divertir, não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou demais E não me descem, abrações E ao chegar na festa Vejo você dançando Beijando, beijando Outra negona Será que você pensa Só que vou chorar Só que vou chorar, me desesperar Por um velho Louco romance Eu sou linda, eu sou linda, absoluta Mais Muito prazer, Marcelo Felipe E companhia Derruba Derruba Ah, 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 eu esperei demais Ah, 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 não vou ficar aqui Ah, 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 não posso mais ficar Ah, 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 aqui Em frente ao meu portão Te esperei, te esperei E não veio Agora vou te mostrar Que não sei nem conta De te esperar, te esperar Eu sou linda, absoluta Porque eu volto pra balar No meu crossbox Eu vou sair Quero dançar Eu e a minha meloqueja No meu crossbox Não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou No meu crossbox Eu vou sair Quero dançar Me divertir Não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou Agora eu sou Demais Muito prazer Marcelo Felipe e companhia No maior arraial de São João Sucesso Sucesso Uau Eu só passei a feliz Original Desculpa, mamãe Derruba Ai Vamos cantar Original é aqui Bora Bora, Cidris Já pedi pra você não brigar Com o meu cara Tanto sofrimento Tanto sofrimento assim Eu não mereço Você chega Descarrega em mim Toda sua ilusão Aparece de repente E vai embora E o meu coração De novo E o meu coração de novo Sofre demais É sempre assim Quando você chega Depois se vai A cada hora que passa Dinheiro mais Eu já desisti De lutar contra o coração Me diz Que a gente não faz por amor E eu não faço por você E não há lógica E nem razão Se o coração Quer que a gente não faz por amor Diz mil loucuras por você E eu não sabendo Que é tão pouco o seu amor Eu te aceito Sucesso consagrado Na voz da Marcinha Felipe Muito obrigado Já pedi pra você Não brincar Com o meu coração Tanto sofrimento assim Eu não mereço Você chega Descarrega em mim Toda sua ilusão Aparece de repente E vai embora E o meu coração De novo Sofre demais É sempre assim Quando você chega Depois se vai A cada hora que passa Dinheiro mais Eu já desisti De lutar contra o coração Então me diz Que a gente não faz por amor Que eu não faço por você E não há lógica E nem razão Seu coração Que a gente não faz por amor Diz mil loucuras por você Mesmo sabendo Que é tão pouco o seu amor A todos os meus fã-clubes No meu Brasil Muito obrigado Pelo carinho Eu faço tudo Por amor Por amor Alô, Java, Cabelereiro É de Farma Coração de novo É só um bem demais É sempre assim Quando você chegar Depois se vai A cada hora que passa Dinheiro mais Eu já desisti De lutar contra o coração E diz Que a gente não faz por amor Que eu não faço por você E não há lógica E nem razão Seu coração Que a gente não faz por amor Diz mil loucuras por você Mesmo sabendo Que é tão pouco o seu amor Eu te aceito Lutando pra balar Eu me toquei quem você quer Fica comigo Mas é o lado mais bonito Os macios E banqueirando Dá pra ver Seu olhar Derruba Delira Olá, Simó David Emerton Para, para, para E a metanela de que será Metanela Eu tenho andado Percebendo que você Tá me querendo Mas tem medo de ver Está na cara Que você me quer Sem meu homem Deixe eu ser sua mulher Eu tenho andado Percebendo que você Tá me querendo Mas tem medo de ver Está na cara Que você me quer Bora, Michel Percebendo que você Derruba Yeah, yeah Fica comigo Mas é o lado mais bonito Não deixa você Tá, tá Me paquerando Dá pra ver Seu olhar Nem precisa dizer Yeah, yeah Fica comigo Mas é o lado mais bonito Não deixa você Tá, tá Me paquerando Dá pra ver Não deixa eu olhar Nem precisa dizer Aqui para, cara U Tenho andado Percebendo que você Tá me querendo Mas tem medo de ser Está na cara Que você me quer Sem meu homem Deixe eu ser sua mulher Tenho andado Percebendo que você Tá me querendo Mas tem medo de ser Está na cara Que você me quer Sem meu homem Deixe eu ser Yeah, yeah Fica comigo Mas é o lado masculino Não deixa você Tá, tá Me paquerando Dá pra ver Seu olhar Nem precisa dizer Yeah, yeah Fica comigo Mas é o lado masculino Não deixa você Tá, tá Me paquerando Dá pra ver Seu olhar Nem precisa dizer Bora, Léo Aqui em Maracaraú É, uma Ó Seu, vaca, beleirei Não mexe, fala Uma farmácia Na sul da minha família Alá, vim que fecha Alá, tete Quer, quer Quer Você só quis Me usar Trouxe o que eu vou Te dar Pra pagar na mesma moeda O que fez comigo Entreguei e tirei todo o meu amor Você foi embora e agora voltou Você me enganou, me iludiu, me saiu Agora disse que se arrependeu Às vezes você bate em sua porta Pedindo pra voltar Meu ex-amor De joelho chorando, pedindo e implorando Agora quem não te quer sou eu Você só quis me usar O que eu vou te dar Vai pagar na mesma mulher O que fez comigo Você vai chorar o que eu chorei Vai sofrer o que sofri Vai aprender a não mais bagoar O coração de ninguém Não te quero mais, pode ir, não tem jeito Vai procurar outro que aceite seu defeito Um homem na minha vida, um novo amor Vai embora, me esqueça, entre nós acabou Só me desprezava, não me deu valor Falava sempre que me amava Você nunca me amava, você só quis me usar O que eu vou te dar O que eu vou te dar Vai pagar na mesma moeda O que fez comigo Você vai chorar o que chorei Vai sofrer o que sofri Vai aprender a não mais bagoar O coração de ninguém Não te quero mais, pode ir Não tem jeito, vai procurar outro que aceite seu defeito Já tem um homem na minha vida, um novo amor Vai embora, me esqueça, entre nós acabou Só me desprezava, não me deu valor Falava sempre que me amava Falava sempre que me amava Você nunca me amava Você só quis me usar O que eu vou te dar Vai pagar na mesma moeda O que fez comigo Pode imaginar o que chorei Vai sofrer o que sofri Vai aprender a não mais bagoar O coração de ninguém Você só quis me usar O que eu vou te dar Vai pagar na mesma moeda O que fez comigo Você vai chorar o que chorei Vai sofrer o que sofri Vai aprender a não mais bagoar O coração de ninguém Eu sou Márcia Felipe Sucesso da Márcia Felipe Para Renato Mareno O que eu vou te dar O que eu vou te dar O que eu vou te dar Oi! Alô, Terezinha! Alô, Piauí! Ó! Aqui em Maracanã U! Melhor se sinto muito Se você não acredita em mim Pense que você quiser Que eu não tô nem aí A opinião dos dois Sabe, tanto faz Hoje eu volto atrás Não, não aceito Jogos do chão De coração E se antes de tomar Alguma decisão Também fez o papo Que eu não gosto de você Não vai te convencer Se eu me você sabe Vou te pedir do pare Senão você vai me ver Fala, maluquete Confesso que cansei Eu nunca te enganei Se você quiser Tem sempre a primeira Canta pra mim, mas sim Essa é a minha verdade Viz que quiser de mim Se o que você quiser Se me quiser Vai ser assim Não dizer o que você quer Só posso te não Computar Essa é a minha verdade É o jeito de amar Viz que quiser de mim Essa é a minha opinião Se não acredita em mim Alivio meu coração Sucesso vai ser Desculpa Mas se a Felipe Mas se a Felipe Companha Melhor assim Sinto muito Se você não acredita em mim E se você quiser Que eu não tô nem aí A opinião dos outros Pra mim tanto faz Hoje não volte atrás Não, não aceito Jogos do chão Meu coração E se antes de tomar Alguma decisão Também fez esse papo Que eu não gosto de você Não vai me convencer Te amo e você sabe Tô te pedindo Pare Senão você vai me perder Pra sempre de verdade Confesso que cansei Eu nunca te enganei Se você quiser Tem sempre a primeira Sou assim Não vou mudar Essa é a minha verdade É o jeito de amar Viz que quiser de mim Se o que você quiser Se me quiser Vai ser assim Não dizer o que você quer Sou assim Não vou mudar Essa é a minha verdade É o jeito de amar Viz que quiser de mim Se a minha opinião Se não acredita em mim Dá livre o meu coração Te amo e você sabe Tô te pedindo Pare Senão você vai me perder Pra sempre de verdade Confesso que cansei Eu nunca te enganei Se você quiser Tem sempre a primeira Sou assim Não vou mudar Essa é a minha verdade É o jeito de amar Viz que quiser de mim Se o que você quiser Se me quiser Vai ser assim Não dizer o que você quer Sou assim Não vou mudar Essa é a minha verdade É o jeito de amar Viz que quiser de mim Se a minha opinião Se não acredita em mim Dá livre o meu coração Sou assim Não vou mudar Essa é a minha verdade Meu jeito de amar Viz que quiser de mim Se o que você quiser Se me quiser Vai ser assim Não dizer o que você quer Sou assim Não vou mudar Essa é minha verdade Deu jeito de amar, fiz quem quiser de mim Essa é minha opinião, se não acredita em mim Dá livre o meu coração Alô, Telecina! Sucesso da Mácia Fili Bora! Jeová Cabeleireiro Desde a farmácia da sua, da minha família DJ Ataque Tchau, tchau, pera, né, show Quem gostou não gritou, galera? Aqui em Maracanau, bom demais Vai! Vamos dançar assim, ó Salve! Bora, irmão, aí O clima hoje tá pra tomar cana Vou sair todo bacana, espimando Já liguei pra turma da bagaça Hoje vai cair cachaça e vai ter chuva de goró Vamos tomar goró, vamos tomar goró E vamos tomar goró Vamos tomar goró E vamos tomar goró Vamos tomar goró E vambora, Messias, vai aí o tom Vamos tomar goró E não adianta, mamãe, vim me convencer Chegou o fim de semana, vou pra farra, vou beber Carra, palatinha, litro, ongue, mexe o tubo Chalei, agora é seco, daqui, vamos secar tudo Tudo, 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 vamos secar tudo Tudo, tudo, vamos secar tudo O uísque e cerveja Vamos secar tudo Do copo e despeja Vamos secar tudo Tem vinho de cachaça Vamos secar tudo E venha de cachaça Vamos secar tudo Tudo, tudo, vamos secar tudo Tudo, tudo, vamos secar tudo Chalei, agora é seco Aí o doção Léo Rodrigues O clima hoje tá pra tomar cana Vou sair todo bacana Estrebatos, porró Já liguei pra turma da bagaça Hoje vai cair cachaça e vai ter chuva de goró Vamos tomar goró E vamos tomar goró Vamos tomar goró Vamos tomar goró E vamos tomar goró E vamos tomar goró E não adianta mamãe vir me convencer Chegou o fim de semana, vou pra farra, vou beber Carrapa, latinha, litro, lungo e mete o tubo Chalei, agora é seco, moleque Vamos secar tudo Tudo, tudo, tudo Vamos secar tudo Tudo, tudo, vamos secar tudo O uísque e cerveja Vamos secar tudo Do copo e despeja Vamos secar tudo Tem vinho de cachaça Vamos secar tudo Que vinha de cacha Vai Tudo, tudo Vamos secar tudo Tudo, tudo Vamos secar tudo Se a lei agora é seco Olha que vamos secar tudo Aí, moçã Bora, Mourinho Essa é pra mulherada, hein Bora aí, velho O nome dele é Claudinho Na guitarra, bora Claudinho Esbaladeiro Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar teu calor E aí? Se eu te machuquei Desculpe, tô aprendendo o que é o amor Na noite mais escura Na noite mais escura Nos mares da rua Tudo é solidão Não me deixo sozinho Falta de carinho Machuca demais a minha paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se tu me der amor Eu juro não preciso Amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Messias Olha, Messias Messias, você é Tiago Olha aí, Renato Moreno Roberto, tá aí, tô vendo, né, Messias? Roberto, tá surdo, Messias? Não para de chover Eu preciso do sol Vai cortar depois, viu, Michel? Vai te machuquei Desculpe, tô aprendendo o que é o amor Na noite mais escura Nos mares da rua Tudo é solidão Não me deixo sozinho Falta de carinho Machuca demais a minha paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se tu me der amor Eu juro não preciso Amar outra mulher Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se tu me der amor Eu juro não preciso Amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Parece a expomania Em Manifaré Minha terra natal Feijão, Felipe, Matheus Ian e Dayan Essa aqui é pra mulherada Essa próxima aqui, ó Bora, Paulo Eita, Rony Bar Essa é pra matar, hein Sucesso, galera Alô, Dona Vilma Alô, Jussara Alô, Sinete Toda uma cura usada aqui, ó Bora Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma luz que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não venha me perguntar qual a melhor saída Acostumado a brincar com outra geração Não venha me perguntar qual a melhor... Agora, certo, hein? Eu sofri muito por amor e agora eu vou... Vocês, quem não ouvi? E aí? Chora, me liga, implora, meu peixe novo Socorro Quem sabe eu vou te salvar Léo Rodrigues Chora, me liga, implora pelo teu amor Me pede, por favor Quem sabe um dia eu volte a te procurar Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma luz que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei E aí? Quando você era acostumado a brincar com outro coração Léo Rodrigues Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor e agora eu vou curtir a mim Vocês! Chora, me liga, implora, meu peixe novo Me pede, por favor, quem sabe um dia eu volte a te procurar Chora, me liga, implora, meu peixe novo Me pede, por favor, quem sabe um dia eu volte a te procurar Essa é a minha banda Roda e bala na batera, bora, Maurílio, meu baixista Na percussão Ex-Nel Pinel, tio Chico Olha aí, doção Ex-Forró Carapeba Deus conhece? Essa aqui, ó Eita, Maracanaô Olha o padrão do União Cidrinho Bora, Gerson Seguim E veja no céu Hoje a lua não saiu sem você Nem o meu olhar se abriu Pra não ver tanta solidão Queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Nada a fazer Pra não ser te esperar Porque sei Porque sei Que nada desse mundo irá Me fazer Esquecer você Queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Amor Vai, Claudinho Vai, aí, doção Bora, hoje É fácil, bora Vamos dançar, galera E meu carro zerado De mulher lotado Whisky cortado Sou ligado É só zoeira Sou zoeira Eu tô bem na fita Sou mulher bonita Daquelas que agitam na birita Vai, 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 vai Chego no mar, sou bugação Chego logo, aumento o som Trago whisky, traga gelo Aqui tá bom Aqui tá bom, tá muito bom Tô pagando o seu garçom Hoje a noite é desmonteiro Aqui fica melhor Eu tô pagando Quem paga é quem tem razão Eu tô pagando Eu quero é agitação Eu tô pagando Se eu pago é pra me divertir Eu tô pagando Deixa a vida me levar Eu tô pagando Meu dinheiro é pra luxar Eu tô pagando Deixa o sol tocar aí Se eu pago é pra me divertir O meu carrão zerado De mulher lotado Whisky portado Sou ligado É só zoeira É só zoeira Eu tô bem na fita Sou mulher bonita Daquelas que agitam na birita Vai, 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 vai Chego no mar, sou bugação Sigo logo, aumento o som Trago o whisky, trago o gelo Aqui tá bom, tá muito bom Tô pagando o seu garçom Hoje a noite é desmonteiro Assim fica melhor Eu tô pagando Quem paga é quem tem razão Eu tô pagando O que eu quero é agitação Eu tô pagando Deixa o sol tocar aí Se eu pago é pra me divertir Eu tô pagando Meu dinheiro é pra gastar Eu tô pagando Deixa a vida me levar Eu tô pagando Deixa o sol tocar aí Se eu pago é pra me divertir O nome dele é Candidé Esse Carvalho de Pau Essa aqui é sucesso nosso Olha aí, ó Mais uma que Leão Rodrigues lançou Em Fortaleza e é sucesso Essa galera conhece Vai cantar comigo Sucesso Maracanã 1 Alô, Mani, parece Bom, Mani, aparece, ó Nem que eu vá parar porrada Mas eu fico com você Bota pra voer Bota pra voer Hoje aqui nesse forró Quero dançar com você Bota pra voer Nem que eu vá parar porrada Nem que eu vá parar porrada Mas eu fico com você Bota pra voer Bota pra voer Hoje aqui nesse forró Quero dançar com você Bota pra voer Bota pra voer Eu sou rapariqueiro Sou vaqueiro Forrozeiro Hoje eu quero Bota pra voer Quero você menina Vencer logo a minha rainha A noite toda Quero dançar com você Por isso eu já falei Eu já me decidi Nesse forró Eu não saio só daqui Vou te fazer mulher Eu vou te conquistar E tome love, love, love Sem parar Nem que eu vá parar porrada Mas eu fico com você Bota pra voer Bota pra voer Hoje aqui nesse forró Quero dançar com você Bota pra voer Bota pra voer Nem que eu vá parar porrada Mas eu fico com você Bota pra voer Bota pra voer Hoje aqui nesse forró Quero Alô, amigo Júlio, você tem aí Bota pra voer Bota pra voer Vem, tá chando Dançarindo hoje é você Vai Olha aí, meus filhos Ai, olha aí, ó Mais uma Mais uma que ele é Rodrigues Lançou no Brasil Olha aí, ó Meu pai, paga minha faculdade Não quero ser doutor Não nasci pra estudar Sou formado no meio Da putaria No posto de gasolina Fala, inglês Meu pai, paga minha faculdade Não quero ser doutor Não nasci pra estudar Sou formado no meio Da putaria No posto de gasolina Eu saio pra farrear Encontrar na moçada Tomar uma gelada Só ando arrumado Cheio da mulherada Sou um playboy arretado Aqui tá muito bom Carro turbinado Abre a mala e salto o som Eu gosto é de zoeira Sou da putaria Sou doido por mulher E cachaça todo dia Eu gosto é de zoeira Sou da putaria Sou doido por mulher E cachaça todo dia Eu gosto é de zoeira Sou da putaria Sou doido por mulher E cachaça todo dia Eu gosto é de zoeira Vem, torção Vem, torção Vem, torção agora Vai, aqui Vai, amor Valeu, Rani, bala Quem gostou não gritou, galera Olha lá É, faça ou não é? Vai, torção agora Vai Valeu, sofoneira Vai, uuuh Eita, Daniel Cidrinho Segura aí, torção Porque me seduziu Falou que me amava Porque me iludiu Provou na minha fruta e me virou A cara Márcia Felipe e companhia Aqui no Arraial de Maracanã Como fui dola Me entreguei toda Porque achei que fosse o lance pra durar Fui me empolgando Fiz vários planos Quebrei a cara Você só quis me usar Eu sei que faço bem Faz fazer o quê? Faz fazer o quê? Meu coração teimoso Só quer você Faz fazer o quê? Faz fazer o quê? Seu coração maldoso Me faz sofrer Me faz sofrer O que me seduziu Falou que me amava O que me iludiu Provou na minha fruta e me virou A cara O que me seduziu Falou que me amava O que me iludiu Provou na minha fruta e me virou A cara Em nome de DSA Produções Como fui dola Me entreguei toda Porque achei que fosse o lance pra durar Fui me empolgando Fiz vários planos Quebrei a cara Você só quis me usar Eu sei que vacilei Faz fazer o quê? Faz fazer o quê? Meu coração teimoso Só quer você Faz fazer o quê? Faz fazer o quê? Faz fazer o quê? Seu coração maldoso Me faz sofrer Me faz sofrer O que me seduziu Falou que me amava O que me iludiu Provou na minha fruta e me virou A cara O que me seduziu Falou que me amava O que me iludiu Provou na minha fruta e me virou A cara O que me seduziu Falou Falou que me amava O que me iludiu Provou na minha fruta e me virou A cara O que me seduziu Falou que me amava O que me iludiu Na ponta minha, pronto, me virou A cara Muito obrigado, Sérgio Sondes É uma obra de arte Se estás aqui Me sinto bem melhor Uma vez mais Você me diz Que tudo foi tão bom Uma vez mais Algo não me salvará de moda Eu não vou te esquecer É o que me importa Eu quero estar contigo A vida toda Alguém me disse Não fique triste Seu amor existe Eu não me enganei Sabes meu nome Então me chame Amor me ame Oh, não fique triste Sucesso, você tem Se vai ficar Me sinto bem melhor Eis meu amor Vou gritar pro mundo Então me chame Amor me ame 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 Amor, me ame Não te esquecerei Alguém me disse Não fique triste Se o amor exige Eu não me enganei Sabes meu nome Então me chame Amor, me ame Não fique triste Amor, amor Não fique triste Sucesso! Eu não vi vocês! Esqueço meu rosto e o meu telefone Mande mensagem e esqueço meu nome Como homem, coração já é De um outro homem Bora, Maracanãú! Em setembro eu tô lá! Marquejona de Itapé pro Sul! Voltando pra falar Não adianta, baby, promete o céu Suas declarações de amor não vão me conquistar Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, sou fiel Você nunca acreditou no meu amor Que eu calada aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonada Ou você que escolheu Ou você que me perdeu Me perdeu Esqueço meu rosto e o meu telefone Mande mensagem e esqueço meu nome Corpo, homem e coração já é De um outro homem Esqueço na mesa, os loucos desejos O perfume, o gosto, o beijo Essa flor não iria mais tirar uma gota de mel Marcia Felipe é fiel Não adianta, baby, promete o céu Suas declarações de amor não vão me conquistar Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, Marcia Felipe é fiel Você nunca acreditou no meu amor Que eu calada aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonada Ou você que escolheu Ou você que me perdeu Me perdeu Esqueço meu rosto e o meu telefone Mande mensagem e esqueço meu nome Corpo, alma e coração já é De um outro homem Esqueço na mesa, os loucos desejos O perfume, o gosto, o beijo Essa flor não iria mais tirar uma gota de mel Me desculpe, sou fiel Esqueço meu rosto e meu telefone Mande mensagem e esqueça meu nome Corpo, alma e coração já é De um outro homem Esqueço na mesa, os loucos desejos O perfume, o gosto, o beijo Essa flor não iria mais tirar uma gota de mel Me desculpe, sou fiel Vai queixando a dina, beba o sul em setembro Eu tô lá E vamos dar pra falar Mas se a Filipe, Léo Rodrigues e companhia Mas se a Filipe, a Rocha Bora, Berto, bora, deve sucesso Bora, Bacito Fora, Bacito Tira a blusa, Bacito Bora, Rogério Derruba Ele me pega, ele me joga no chão, eu adoro Ele me abraça, me beijo Homem tem que ter pegada pra me amar Pra amar essa negona tem que ter pegada Ele me pega, ele me joga no chão, eu adoro Os macitos, eu adoro Homem tem que ter pegada pra me amar Homem tem que ter pegada pra me amar Eu adoro Quando ele me agarra, me deixando louco Eu viajo, me beijando até chegar no céu de sua boca Demorou, tá rolando entre a gente, mas que curtição Me pegou, tá difícil enganar o meu coração Ele me pega, ele me joga no chão, eu adoro Homem tem que ter pegada pra me amar Os macitos voltam pra falar Ele me pega, ele me joga no chão, eu adoro Os macitos voltam pra falar Homem tem que ter pegada pra me amar David, Rafael, Everton Sorria Aqui em Maracaraú Ele me pega, ele me joga no chão, eu adoro Ele me abraça, me beijo Homem tem que ter pegada pra me amar Mas é a Felipe, bota pra falar Ele me pega, ele me joga no chão, eu adoro Maurinho Bessi Homem tem que ter pegada pra me amar Mas a Negona tem que ter pegada Eu adoro Quando ele me agarra, me deixando louco Eu viajo, me beijando até chegar no céu de sua boca Demorou, tá rolando entre a gente, mas que curtição Me pegou, tá difícil enganar o meu coração E quando a gente se encontrar Sinto o amado e me usa Eles tiram a roupa e eu fico longa Soguei na cama ou no chão Me amarra e te prender de paixão Os macitos fazem Ele me pega, ele me joga no chão, eu adoro Ele me abraça, me beijo Homem tem que ter pegada pra me amar Pra amar essa Negona tem que ter pegada Ele me pega, ele me joga Homem tem que ter pegada pra me amar Os macitos faltam pra balar Os macitos faltam pra balar Vai, arrocha, Maurílio Vai subindo Vai descendo Vai descendo Por favor, rode bala Quem é dos meninos aí embaixo, quer ficar no meio deles três? Eu quero bem sexy Vai descendo Vai descendo Vai subir Vai subir Vai desce Vai desce Tem mulher até em cima da câmera Vai subir Os aplausos, vem a cabo Esse é um dos meus artistas Everton Tommy Rafael Teresina Alô Teresina Olha só Teresina matando o Amazô Filipe Que mandou um de lá pra nós Vai, vai, vai Mostra que o Piauense tem Vai desce Vai desce Olha a Michelle Olha a Michelle, eu sei que você gosta Vai subir Vai desce Desce Vai subir Meu amor Vai Tem mulher pendurada até na câmera Rafael Teresina Rafael Teresina Chama a minha lacraia Eu chamo assim com todo carinho Que ele é a minha lacraia Vem lacraia, vem lacraia Sorria, babai Cachorrão Uau Vai, babai Maduro Tchau Pera aí Mostra pra mamãe se o negócio é novo aí Ainda não passa vergonha aqui hoje Cuequinha tá nova Hã? É cueca de copinho Um show Eu vou contar essa pra eles Já que a gente tem intimidade Eu vou falar pra vocês David no show Botando pra balar Cueca rasgada Meu filho não faça isso comigo não Tá tudo certinho aí hoje? Vambora Rodbala Para rodbala Bem sexy, lacraia Vai, lacraia Uau David Vai Vai, legal Vai, legal Vai, legal Vai Desce Vai Subir Até o câmera tá babando Vai Desce 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 Vai Tá tudo certo Vai Vai Vai, lacraia Vai, lacraia Vai, lacraia Quebra, negão Quebra, negão Swing, negão Os três Vai, rodbala Um sacrifastreams Vai, caza amarrie Vai, decendo Vai, decendo Vai, subindo Vai, subindo Vai O espacinho Vai Pra mim Vai Subir Vai Subir Eu sabia que eu não tava enganada Tem duas Né, safado Os aplausos de vocês Para o irmão Cid Muito obrigada, Maracanau Quero dizer Que eu falei ali em make-off, né Que quem assistiu a Márcia Felipe Agora que a gente tá fazendo uma matéria Tão gravando a gente aí Já fizeram mais entrevistas O clipe tá deixando a gente doido Graças a Deus Tá tendo bom resultado Tira nada, rapaz Vamos acabar com essa orgia Vai Descendo Vai Subindo Alô, Michel Bom demais Agora, macharada Sabe quem vem aí? Mamãe aqui Mandou limpar todo mundo Mandou botar no mundo Eu digo Eu quero todo mundo turbinado Chega lá e Mandei eu comprar um fio dental cheiroso De quando chegar lá Você manda ver Vem aí as macitas Alguém quer? Você está esperando o que ainda? O que? Derruba a roda de bala Bala se bora Vai, papai Eu vou te convidar, meu bem Pra uma festa genial Porrozão Porrozão, Tota, o Márcia, a Filipe e tal Você vai ver, vou te mostrar Eu vou mandar o meu recado Pra você não esquecer Que eu volto pra bala Vai 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 subindo Vai subindo Vai descendo Vai descendo Vai subindo Vai subindo Joga lá no céu Joga lá no céu Os martes fazem Péu, pé, 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 pé Joga lá no céu Joga lá no céu Joga lá no chão Chão, 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 chão Como eu tava dizendo, o calor de Maracanã é bom demais Derruba! Oi! Alô, minha amiga, até nas sacolas Moral demais, hein? Eu vou te convidar, meu bem Pra uma festa genial Voz não toca o Marcia Felipe Você vai me botimar já Eu vou mandar o meu recado Que é pra você não me esquecer Eu boto pra falar Vai! A minha moda! Rocha Maurino! Vai! Joga lá no céu, joga lá no céu Os vacinos vão Joga lá no céu, joga lá no céu Joga lá no céu Joga lá no céu, chão Ai, ai, ai Agora eu vou pedir com licença pros macitos Agora eu vou pedir licença pros macitos Eu vou apresentar pra vocês esses artistas que nos acompanham na estrada Vou apresentar pra Maracanãú a minha banda Bora! Bora! Olha o swing, legal Todas as suas câmeras aqui Bora! Olha o swing Eu vou te convidar, meu bem Pra uma festa genial Forrazão total Marcia Felipe Dau Você vai ver, eu vou te mostrar Eu vou mandar o meu recado É pra você não esquecer Rocha e bala na matéria Vai! Desce, papai! Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Joga lá no céu, joga lá Canindé, Michele Jeremias Joga lá no céu também Os bec da nossa banda Pra vocês a minha metaleira de que jogar Paulo Henrique Cleito Esse falou Bom demais Muito prazer, Maracanãú Bom dia Vem a paz do bala, senhor Pode cantar Claudinho da guitarra Desce, desce, desce Desce Miser Santiago Ailton Sá Mas é Felipe Como a minha Desce, desce, desce Desce, desce, desce Novinho nos teclados Bom demais Pra vocês Tio Chico Na minha percussão tem Tio Chico Ai, ai, ai Vixe Esnelpinel aí Olha Dos melhores baixistas do Brasil O nome dele é Maurílio Maurílio, desce Vai, negão Vai, negão Vai, desce Vai, negão Vai, subindo Vai, negão Maurílio é bom demais Tudo combinado Láxima Como eu tava dizendo O maior calor do São João do Ceará E aqui em Maracanãú Vai, negão 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 Vai descendo, vai descendo Vai subindo Vai subindo Aqui só a Márcia Felipe Ainda tem ele, Léo Rodrigues Bate a Paranjo Sucesso! Bora! Ela é da Revista Brasil Nordeste Você vem como quem não está muito afim Papo vai, papo vem, toma conta de mim Sua presa na alça de mira Esperando a flechada Disparar Eu pensei que mandava no meu coração Mas você despertou uma louca paixão Agora já fui dor de graça Me abraço e nas curvas do meu corpo Se enrosca que nem caracol E vai nessa noite de amor A noite mais linda do mundo Só eu e você Na cama só vai dar nós dois Provisão da arte de amar Só dá nós dois Pegando fogo de tanto amar Não posso negar Seu jeito de amar Me incendeia Porque na cama só vai dar nós dois Só dá nós dois Fazendo aquela sorra total Esse amor não tá sem Não, mas é pra ninguém Foi na veia Incendeia Você vem Você vem como quem não está muito afim Papo vai, papo vem, toma conta de mim Só presa na alça Só presa na alça de mira Na cama só vai dar nós dois Provisão da arte de amar Só dá nós dois Pegando fogo de tanto amar Não posso negar Seu jeito de amar Me incendeia Porque na cama só vai dar nós dois Provisão da arte de amar Só dá nós dois Fazendo aquela sorra total Esse amor não tá sem Não, mas é pra ninguém Foi na veia Porque na cama só vai dar nós dois Me provisão da arte de amar Só dá nós dois Pegando fogo de tanto amar Não posso negar Seu jeito de amar Me incendeia Porque na cama só vai dar nós dois Provisão da arte de amar Só dá nós dois Fazendo aquela sorra total Esse amor não tá sem Não, mas é pra ninguém Foi na veia Me incendeia Porque na cama só vai dar nós dois Bora-se embora! Sucesso que vai de o Brasil! A participação especial de Vinicius Santiago! Maracanau! Vem me amar! Vem me amar! Vai lá, cara! Vou te amar! Vem me amar! Quero te amar! Deixa eu te amar e vou te amar Me faz sorrir Sucesso, Márcia, Felipe, Léo, Rodrigues Quero amar, quero te amar Deixa eu te amar e vou te amar Me faz feliz É só você que xing Vou ficar com você Vem com essa noite Eu quero te aquecer Quero ficar com você Quero teu prazer Eu vou te conquistar Te quero mais que tudo Quero ser teu hoje Meu desejo é te amar Te quero mais que tudo Brilho eletrônico para Fernando, meu patrão A primeira vista Você me ganhou papar Vem, mamadinha Quero ser teu hoje Meu desejo é te amar Te quero mais que tudo Quero ser teu hoje Meu desejo é te amar Te quero mais que tudo Vem me amar, quero te amar Deixa eu te amar e vou te amar Me faz sorrir Sucesso, Márcia, Felipe Vou te amar, vou te amar Vou te amar e vou te amar Prazer Prazer Eu vou te conquistar Eu vou te conquistar Te quero mais que tudo Te quero mais que tudo Quero ser teu hoje Meu desejo é te amar Te quero mais que tudo Quero ser teu hoje Quero ser teu hoje Meu desejo é te amar Te quero mais que tudo Alô, Renato, Maranhão, senhoras e senhores Valeu, Maracana, uh Tchau de bola Valeu, galera Tchau Tchau Tchau